Tudo bem, pessoal? Notícia dessa semana, por unanimidade, o TSE caça o registro do deputado federal, o registro da candidatura do deputado federal, Deltan Dallagnol. Pessoal, primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas pela minha voz. Essa semana eu estive doente, eu estou rouco. Mas vamos lá, os ministros reformaram o acórdão da Corte Eleitoral do Paraná, que havia aprovado o registro da candidatura de Deltan Dallagnol. Vamos ver aqui, por unanimidade, o plenário do TSE caçou, na sessão da terça-feira, dia 16, o registro da candidatura de Deltan Martinazzo Dallagnol, eleito deputado federal pelo Podemos. Nas eleições de 2022, infelizmente, essa força, tarefa da Lava Jato, ela está cheia de gente que só quer entrar para a política mesmo, ganhar uma boquinha com a política. Os ministros decidiram, entretanto, que os votos concedidos a eles seriam computados a favor da legenda pela qual concorreu. A decisão se deu na análise do recurso interposto pelo Partido da Mobilização Nacional, PMN, e pela Federação Brasil da Esperança, ambos do Paraná, contra a acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que havia deferido o registro da candidatura do político. Os recorrentes defenderam que Dallagnol está inelegível, pois requeriu a exoneração do cargo de procurador da República, enquanto estavam pendentes a análises de reclamações disciplinares, sindicâncias, pedidos de providências e processos administrativos disciplinares, ou seja, eles pediam exoneração, contavam pedidos contra eles, havia procedimentos contra o então procurador Deltan Dallagnol. De acordo com as acusações, as condutas de Deltan Dallagnol em sério incidem nas inelegibilidades descritas no artigo 1º, a inciso 1º, as alunias G e Q da Lei da Ineligibilidade, Lei 64 de 1990. Vou ler primeiro, pessoal, o artigo 1º, a linha 1, quer dizer, inciso 1, a linha G. Os que tiveram, diz o seguinte, são inelegíveis para qualquer cargo, aí a linha G, os que tiverem suas contas relativas ao exercício do cargo ou função pública, rejeitadas por irregularidades insanáveis, que configure ato doloso de improbidade administrativa por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo poder judiciário para as eleições que se realizarem os oito anos seguintes contados a partir da data da decisão aplicada no disposto no inciso 2, artigo 71 da Constituição e todos os ordenadores de defesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nesta condição. E a linha G, as pessoas, os magistrados e membros do Ministério Público, como ele, que era procurador, que forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória, que tenham perdido o cargo por sentença ou que tenham perdido exoneração, como é o caso dele, ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar pelo prazo de oito anos. Ou seja, ele não poderia, de maneira alguma, ter pedido essa exoneração, pessoal. Ele pediu exoneração para se livrar da justiça. Aí foi cassado por unanimidade. Ele fez discurso botando a culpa nos corruptos, o pessoal que a Lava Jato conseguiu fazer perder noites de sono. Muita gente disse que o Renan Calheiros, o Aécio Neves, estavam comemorando até o Eduardo Cunha e tantos outros aí. Estavam tudo comemorando. Gilmar Mendes também. Ele perdeu o mandato, lembrando que ele foi... E um dia depois, dias depois, ele perdeu o mandato. Ele foi lá em Curitiba, contratou um carro de som e foi fazer um ato nas ruas de Curitiba. E adivinha? Não apareceu ninguém. Ele fez um ato completamente esvaziado. Deltan participa de ato esvaziado contra o TSR, lá em Curitiba. Um ato que não apareceu ninguém. Só ele sozinho e a sua trupe em cima do carro de som. E o senador e ex-vice-presidente da República, Hamilton Mourão, pediu a interdição imediata da cassação do Dallagnol. Achando que foi... Dizendo aqui que foi... Ataque direto à democracia, né? A opinião dele é a cassação do Dallagnol. O deputado Dallagnol não oferece de morte a última esperança do povo na democracia. A última esperança do povo na democracia, segundo Hamilton Mourão, é o mandato do Dallagnol, né? Que foi tirado com arbítrio, né? De forma arbitrária. E aí, além disso, ele fala em revanche e ilegalidade, né? Quem caçou o mandato do Dallagnol foi o TSE por já comprovadas, comprovados erros, comprovadas atitudes que demonstram que o Dallagnol pediu exoneração para se livrar da justiça, né? Não é revanche de ninguém, não. E quem concebeu foi o TSE por unanimidade. Foi, inclusive, ministro que o Bolsonaro nomeou. Tá bom? General Hamilton Mourão. E a arbitrária foi aquela... Foi o que a justiça fez em relação ao Lula, né? A imparcialidade. Foi o que o Deltan e o Daíl Moura, né? Negociaram, né? Segundo o Intercept, segundo que foi comprovado pelo Intercept, né? Negociação entre juiz e Ministério Público para condenar o Lula, né? Ou então aqueles áudios do Lula, né? Que não serviram para condenar ele, né? Sei que o Moro usou e abusou daquele material. Eu vou deixar tudo aqui nesse... Para que vocês vejam aqui, pessoal. Eu sinto muito por não poder falar mais, né? Eu estou ruco. Estou doente aqui, é... Eu tive problemas de saúde essa semana, né? Portanto, eu não... Dói até quando eu falo aqui, né? Então, muito obrigado, pessoal. Eu vou deixar todo esse material aqui para você ver. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.